Bom, boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou o coordenador dessa mesa aqui. Primeiro me apresentar, eu sou Flávio Jorge. Eu fui diretor da Fundação Perseu Abramo por cerca de dois mandatos, quase dez anos. Atualmente eu faço parte do Conselho Curador da Fundação. Sou militante também do Movimento Negro Brasileiro. Sou da CONEM, Coordenação Nacional de Entidades Negras. Nós estamos aguardando o que vai fazer a abertura aqui desse painel. Então, enquanto isso, a gente vai passar um pouco uma informação sobre a coleção que nós estamos construindo aqui, através da Fundação Perseu Abramo. A Reiko vai fazer essa informação. Enquanto isso, a gente aguarda a chegada do nosso animador desse painel aqui. Bom, gente, talvez eu não vá falar nenhuma novidade para quem está desde o começo do fórum. Mas eu queria dizer então que esse debate sobre participação, ele faz parte dos 19 temas dos projetos para o Brasil. Então, são temas que passam por diversas vertentes da nossa vida diária. e que nós nos propusemos na Fundação a fazer um diagnóstico de como é que estava a situação em relação às políticas sociais, em relação à juventude, em relação aos transportes, infraestrutura, questão fundiária, a questão da participação popular e diversos outros temas. Então, este tema se insere nesse conjunto, nesse projeto para o Brasil. Então, a nossa ideia, em princípio, era isso, fazer primeiro esse diagnóstico. O que está andando em relação a esse tema no Brasil? Em relação à sociedade, governo federal, executivo e legislativo. Então, a partir desse diagnóstico, nós pensamos na realização deste fórum, que era para cruzar um pouco as ideias. Então, são temas que se interligam o tempo todo. Então, você está falando de políticas sociais, você está falando de transporte, você está falando de inclusão, você está falando de educação, está falando de saúde, políticas públicas. Então, essa é um pouco a ideia. Eu queria ver com... Bom, para dizer a verdade, não sei o que aconteceu com a Vritzer, porque... Já sabe, então está. Porque nós estávamos buscando e eu estava aqui meio que enchendo linguiça para dar um tempinho. Bom, a gente já sabe o que aconteceu, o nosso animador não embarcou. Ele é de Minas Gerais, então, nós resolvemos não esperá-lo mais, porque a gente não tem ideia de que horas ele vai chegar, nós não podemos perder tempo e ir para um público aqui tão importante para a gente. A gente vai pedir que o Pedro Pontual, a gente já conhece o Pedro Pontual há algum tempo, hoje ele faz parte do governo federal. é um companheiro nosso que já tem uma longa trajetória, depois ele se apresenta, do Instituto Cajamar, de militância em vários locais aí. Então, ele vai fazer uma fala inicial e eu coordeno depois as intervenções que nós vamos fazer nesse painel, a partir da introdução que o Pedro vai fazer aqui. Agradecendo, inclusive, a fogueira que a gente está colocando o Pedro aqui. Essa é das fogueiras boas, né? Tem outras que não são tão boas, né? Então, boa tarde aos companheiros e companheiras. Acho que, em primeiro lugar, eu queria... Eu estava dizendo aqui para o Raul que um primeiro indicador positivo aqui é que essa sala está cheia, né? E eu vou começar fazendo uma provocação. Por que eu estou dizendo que um bom indicador é que essa sala está cheia? Como esse é um debate entre companheiros e companheiras, eu acho que a gente tem que colocar aqui as questões tais quais elas estão... como elas estão aparecendo na realidade, né? Eu acho que a primeira questão para o nosso debate aqui é a necessidade da gente recuperar a participação popular como uma dimensão estratégica do nosso projeto de Brasil, do nosso projeto de desenvolvimento, né? Vamos falar com muita sinceridade e franqueza, até mesmo em governos nossos, seja em municípios ou em estados, em parte do governo federal, a participação popular deixou de ser o que foi nos anos 80 e 90, um eixo, digamos, estruturante, estratégico, pelo menos dos nossos programas de governo. Então, acho que a primeira questão é a recuperação desta dimensão estratégica. E por que é importante a recuperação desta dimensão estratégica? Em primeiro lugar, porque é através da participação popular ou da participação cidadão, da participação social, é claro que tudo isso tem diferenças conceituais, mas que não acho que não é o nosso objetivo aqui, é que a gente, de fato, pode avançar no aprofundamento das reformas que um próximo período histórico nosso nos governos requer. Eu escutei ontem que a Marilena, na sua intervenção, pautou pelo menos três delas como reformas fundamentais. A reforma dos meios de comunicação, a reforma da comunicação, do direito à comunicação, a reforma política e a reforma tributária. Alguém aqui acredita que a gente consegue, num próximo mandato, fazer acontecer qualquer uma dessas reformas, se não for a partir de um amplo processo de mobilização social e de participação popular. Então, acho que esse era o primeiro aspecto que eu queria colocar em debate a respeito do nosso tema. Segundo, a participação popular, ela também é um elemento, do nosso ponto de vista, essencial para a efetivação de direitos e, portanto, para o aprimoramento da qualidade das nossas políticas públicas. Acho que entre as muitas lições e complexidades que nós ainda todos estamos tentando compreender das manifestações de junho, tem um recado muito claro. Tem vários recados muito claros. Entre eles, além da necessidade de aprofundarmos determinadas políticas, como o tema da mobilidade urbana, da educação, da saúde, o tema da violência, etc., tem um recado muito claro do seguinte, nós queremos participar mais de tudo isso. Nós queremos ter um diálogo mais direto com o governo. E, nesse sentido, é que nós temos trabalhado lá no governo federal com esta ideia de que, para nós, participação popular precisa virar método de governo. O que quer dizer isso? Ela precisa estar presente no conjunto das ações de governo. Nós temos já uma série de instrumentos instituídos de participação social. A gente pode falar aqui dos mais conhecidos, os conselhos, as conferências, as ouvidorias, as mesas de diálogo. O que nós criamos no governo federal, os fóruns interconselhos, as audiências públicas, as consultas públicas. Mais recentemente, os ambientes virtuais de participação social. Esses são canais já instituídos. Mas, para ela se tornar método de governo, precisa ir além disso. Ou seja, toda e qualquer ação de governo, programa de governo, não só antes de ser lançado, mas durante todo o seu desenvolvimento, ele está em um constante diálogo. Por exemplo, nós fizemos, em relação ao programa do Brasil Sem Miséria, uma série de diálogos em parceria com o MDS, desde o momento do lançamento, prévio ao lançamento, com sugestões, e criamos um fórum interconselho que de seis em seis meses se reúne com o MDS, com movimentos sociais de todas as regiões do Brasil, para dizer como é que está chegando o programa lá, quais são as mudanças que precisam ser feitas, quais são as mudanças que precisam avançar no sentido de implementar melhor o programa. Portanto, esse é o segundo elemento, tornar-se efetiva média de governo. O IPEA fez uma pesquisa que mostrou que, digamos assim, no campo dos direitos sociais, a questão da participação popular já está razoavelmente experimentada, instituída como cultura. Mas nas áreas ligadas à infraestrutura e nas áreas ligadas à política econômica, ela ainda está muito tímida e muito pouco instituída. Como a gente sabe que o nosso projeto de desenvolvimento, ele necessariamente inclui muitas ações ligadas à infraestrutura, está aí o PAC, hidroelétricas, todas essas questões bastante... que mexem muito no cotidiano, não só da vida das pessoas, nos territórios onde elas se situam. Então, nós precisamos utilizar muito desses mecanismos também nesta questão da discussão dos nossos projetos de desenvolvimento. Terceiro elemento que eu queria colocar em discussão. Bom, nós temos todos esses mecanismos instituídos, mas isso não significa que eles estão funcionando bem, adequadamente. Portanto, nós temos que repensar muita coisa no nível dos conselhos, no nível das conferências nacionais, no nível das ouvidorias, das audiências públicas. E, para isso, nós temos feito um esforço muito apoiado pelas pesquisas do IPEA, de produzir recomendações para um melhor funcionamento destes mecanismos. Nós temos uma outra grande questão, que é a necessidade de criar novos mecanismos de participação social, sobretudo para incorporar os novos atores sociais que emergem na cena pública. Acho que as manifestações de junho de 2013 nos mostraram novos atores sociais expressando o desejo de participar, dialogar. Então, no decreto que a presidenta vai assinar, e depois, no final, fazer um convite a vocês, instituindo uma política nacional de participação social, tem um capítulo particularmente dedicado a essa questão das novas formas de participação, da incorporação da participação via digital, que não substitui a participação presidencial. Aliás, as manifestações de junho mostraram isso, como, de um lado, as mídias e redes sociais conseguiram levar as pessoas para a praça pública, mas também as pessoas na praça pública alimentaram as mídias e redes sociais. Então, acho que também não se trata de estabelecer o que em alguns lugares, às vezes, começa a aparecer, do meu modo de ver, de uma maneira equivocada, de que a participação digital é hoje o único e o mais importante mecanismo de participação incapaz. Eu acho que nós temos que combinar a participação digital com participação presencial. E nós precisamos também atuar muito nesse sentido de uma melhor articulação entre todos esses instrumentos. E daí que nós começamos a falar, desde 2011, e vai fazer parte desse decreto, além, então, de medidas de aperfeiçoamento desses instrumentos, de ampliação de instrumentos, de incorporação de novas linguagens, a ideia de criação de um sistema nacional de participação social. Por quê? Nós sabemos que... Nós estávamos falando aqui do nosso querido orçamento participativo. Orçamento participativo é um instrumento poderoso, importante, sobretudo agora, quando agregado e complementado pelo PPA participativo, pelo LDO participativo, ou seja, todo o ciclo de planejamento e orçamento público colocado numa perspectiva de participação. mas eles sozinhos não dão conta de todas as dimensões que são necessárias de discussão de uma política pública. E para isso existem os conselhos, as conferências, as audiências públicas, os gabinetes digitais. Só que tudo isso, muitas vezes, nos nossos governos, está muito fragmentado e está muito disperso. Então, aí a necessidade de a gente criar processos de sinergia, não se trata de estabelecer nenhum sistema burocratizado, mas um processo de sinergia onde fiquem claras as responsabilidades de cada um desses instrumentos e medidas que possam articular melhor uns com os outros. Por exemplo, como que os conselhos podem se responsabilizar mais claramente sobre um aspecto que é fundamental nas conferências e que leva, muitas vezes, à frustração de uma parte das pessoas que participam das conferências, que é o seguinte, o que acontece com todas aquelas resoluções que a gente aprova ao final de uma conferência? Os conselhos, pela sua, digamos, estabilidade institucional, eles precisam se responsabilizar por esse monitoramento das políticas. As ouvidorias, elas produzem, captam do cidadão comum um conjunto de observações sobre a qualidade da prestação dos serviços públicos, que nem sempre vira informação organizada, que pode e deveria alimentar a discussão de um conselho quando está avaliando a política de saúde, ele sabe o que o cidadão comum pensa a respeito disso. Então, estou dando exemplos do que a gente chama dessa articulação, dessa ideia de sistema de políticas públicas. Bom, para concluir, porque se trata apenas de uma introdução, e o mais importante vai ser o debate que a gente vai falar aqui, mais duas ou três coisinhas. Primeiro, nós estamos trabalhando também muito com essa ideia de que, para a gente avançar no campo da participação popular, nós precisamos trabalhar muito associado com a ideia de formação. E estamos construindo junto uma política nacional de educação popular, de educação para a cidadania. Ou seja, se nós não avançarmos na qualificação dos atores, dos antigos e dos novos, que participam dos antigos e dos novos espaços de participação social, muitas vezes a gente vê ali reproduzidos os velhos hábitos, velhas práticas e não os valores de uma cultura política nova que nós queremos constituir. Portanto, o investimento em processos de formação, de educação para a cidadania ativa, e nesse sentido, o trabalho que a Fundação Perseu Abramo tem feito, e esse próprio seminário, a escola de formação, merece todo o nosso apoio, engajamento mesmo, é fundamental nesse processo. Segundo, nós precisamos também fazer com que as nossas políticas e práticas de participação façam parte das políticas de comunicação dos nossos governos. Nós não podemos continuar pensando em fazer mobilização social apenas no boca a boca, no convite do companheiro, e claro que isso precisa continuar sendo feito. Mas, por exemplo, a gente fazer orçamento participativo em uma cidade como essa de São Paulo, ou se a gente quiser fazer pavale, chamar o cidadão comum que tem direito de opinar e de desenvolver e de formular prioridades, nós precisamos pôr no anúncio institucional da prefeitura na televisão que tenha orçamento participativo nessa cidade e dizer onde tem e onde ele pode ir. Senão, nós estamos brincando de fazer orçamento participativo entre nós. Então, eu acho que articular políticas de participação, comunicação e educação popular são fundamentais. E eu diria que também com o campo da cultura. Quer dizer, eu acho que as nossas experiências de pontos de cultura, de todas as múltiplas formas que estão surgindo de manifestações culturais, são espaços extremamente importantes de participação em educação popular. E, por último mesmo, essa questão. Eu acho que a gente só consegue avançar de verdade para poder dizer que participação popular pode aprofundar e radicalizar a democracia se a gente, de fato, conseguir estabelecer algum nível de complementariedade entre as práticas de democracia participativa e as práticas de democracia representativa. Hoje, salvo as honrosas exceções sempre presentes, etc., essas relações são tensas e são percebidas pela população de maneira totalmente dicotômica. Portanto, eu acho que a questão da reforma política, hoje, é uma das três, exatamente, questões centrais. E eu acho que a gente tem que abraçar, e aí eu estou falando em nome pessoal, a gente tem que abraçar de verdade, além dos projetos de iniciativa popular que estão aí em curso, para fazer algumas medidas iniciais de reforma política, porque a mais fundamental delas é o financiamento público de campanha, mas também a questão da lista partidária, etc. Mas acho que nós temos que avançar mais ainda nesse sentido, em muitas outras reformas que incorporem as práticas de democracia participativa como partes do sistema político de Estado. No Equador, a gente estive lá recentemente visitando, a participação cidadã é considerada um quarto poder de Estado. A gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário, e tem um quarto poder de Estado chamado participação cidadã. Agora, para a gente chegar nesta profundidade de reforma política, eu acho que nós temos que abraçar essa proposta que está aí unindo uma ampla frente de movimentos sociais, que é a convocação de um plebiscito por uma constituinte exclusiva para poder fazer uma reforma política para valer. Enfim, e por último mesmo, o convite, estava esquecendo de fazer o convite. Agora, no dia 9 de dezembro, a gente passou aí, acho que não tinha para todo mundo, a presidente Dilma deve assinar no Palácio do Planalto, numa cerimônia às 15 horas, para a qual estão todos e todos vocês convidados, e peço que vocês ajudem a multiplicar, que a gente quer fazer um grande ato, deve assinar um decreto presidencial instituindo uma política nacional de participação social, com diretrizes, orientações gerais de como transformar isso em métodos de governo, criando um sistema nacional de participação social, isso para o âmbito do governo federal. Vamos assinar lá também o que a gente está chamando de um compromisso nacional, um pacto nacional, se quiserem, pela participação social, onde governadores e prefeitos, a partir de um termo de adesão, aderem a compromissos para os próximos cinco anos de ampliação da participação social nos seus municípios e nos seus estados. E não vai ser assinatura só descompromissada, não. Quem assinar o termo de adesão tem que apresentar em 90 dias um plano de ação que vai ser monitorado com indicadores, para a gente ver se avança nesse processo. Vamos lançar o portal, que a gente chama de portal da participação social, que é o participa.br, que é um portal que a gente está fazendo como parte do gabinete digital criado pela presidenta, vai ser o braço da participação do gabinete digital, um portal interativo. Não é um portal para ficar dando informação só ou ficar fazendo defesa das políticas do governo. É um portal para dialogar de fato com os movimentos, novos atores, a partir do que a gente está chamando de comunidades de interesse. Então, nós estamos criando uma comunidade de interesse agora já para debater agroecologia, para debater política de catadores, para debater educação popular, para debater mobilidade urbana. E aberto à sugestão de vocês e de outros que queiram formar comunidades de interesse e fazer o debate. E, por fim, o último conjunto de medidas que serão anunciadas nesse dia, o tão aguardado marco regulatório de relação do Estado com as organizações da sociedade civil, que busca dar um reconhecimento, uma legitimidade e estabelecer novos critérios de colaboração com as organizações da sociedade civil, particularmente as organizações não governamentais, mas que prestam enorme colaboração. E vejam que eu não estou dizendo serviço apenas, colaboração, porque nos ajudam, de fato, a fazer as políticas chegarem onde a gente não chega, porque tem qualidade na sua ação. Então, a gente vai anunciar também o tão aguardado marco regulatório e das organizações sociais. Eu espero, agora, que a gente debata aí essas e outras muitas questões que certamente eu não consegui abordar. Então, eu comecei aqui a minha intervenção, eu fiz uma breve apresentação do Pedro, partindo do pressuposto que todos nós, todos o conheciam, mas chegou uma solicitação aqui que você faça uma apresentação maior de quem é você, Pedro. Bem, gente, meu nome é Pedro Pontual, eu sou educador de formação, militante desde o início dos anos 70, da causa, eu diria, justamente da participação popular e da educação popular. Trabalhei em diversas organizações não governamentais e fiz três experiências de governo municipal, uma na gestão da prefeita Luiz Herondina, com Paulo Freire, na Secretaria de Educação, trabalhando na construção do MOVA e num projeto que tinha lá no gabinete da prefeita, projeto integrado de educação popular, que outras pessoas que estão nessa sala também faziam parte. Depois, tive também o privilégio de trabalhar seis anos com o nosso saudoso e muito importante formulador de tudo isso que a gente está dizendo aqui é Celso Daniel, em Santo André, como secretário municipal de participação e cidadania. Fiquei dois anos em Budas Artes, também com secretário de participação e cidadania e, a partir de 2011, ocupo a diretoria de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República na Secretaria Nacional de Articulação Social. Obrigada. Obrigado, Pedro. Foi bastante importante a sua contribuição. Nós vamos abrir uma série de inscrições. Agora são pelo meu relógio. Aqui são 15h30. Calma. Nós vamos até as 17h. Nós já temos duas inscrições. A primeira delas é do nosso companheiro Raul Ponte, aqui do Rio Grande do Sul. Eu não conheço todo mundo, então, quem puder, a gente vai se identificando aqui. Traz o clachá, que fica mais fácil. Boa tarde a todos e todas. Assim como o pontual, também aqui eu fui bolhado, como se diz lá, no Rio Grande do Sul, para também fazer uma primeira fala aqui em função do... Eu tinha vindo para ouvir o Leonardo e participar da discussão. Também me soma a boa surpresa do número de companheiras e companheiros presentes neste tema, que para mim também é muito caro. Eu sou fundador do partido, militante desde a fundação e muito antes da fundação. Fui deputado, deputado federal, prefeito, vice-prefeito. Terminei meu mandato agora na presidência do PT lá do Rio Grande do Sul e pretendo continuar militando aí no partido nos próximos anos, até quando der. Esse tema é um tema que, para nós, eu reputo como fundante, fundamental. E eu vou só sinalizar aqui, porque o objetivo não é fazer aqui algo de fundo sobre isso. Para nós é fundante, para mim, ao menos, porque ele tem... situar aqui três dimensões. Aquela mais aparente, imediata, que marcou muito as nossas experiências municipais e que é a dimensão de uma democratização e de uma descentralização do uso do dinheiro público. E incorporar crescentemente as pessoas para se apropriarem, se empoderarem disto. esta primeira dimensão, ela tem razões. Tem razões. E isso é muito variado de país para país, mesmo no interior do mesmo país. Quero me referir, por exemplo, a nós termos uma República Federativa com um conjunto de atribuições ao município, ao Estado e à União. em outros países, Uruguai, nosso vizinho, ali na Argentina, por exemplo, o município não tem nada a ver com a educação que é do governo nacional no Uruguai. Na Argentina, também, grande parte da saúde são muito centralizadas. No nosso caso, o município, crescentemente, vem assumindo isso. Então, se soma, não é o elemento dos novos direitos, das novas conquistas, se soma ao fato de termos uma República Federativa com entes federados, tendo responsabilidade de serviços públicos que são demandados pela população, que são cobrados, exigidos, e, principalmente, muitos deles são direitos que o Estado brasileiro não garante às pessoas. Então, está dada a razão disso. Por que isto é importante? Porque o sistema de representação que nós temos é um sistema conservador, é um sistema muito anacrônico, pouco democrático, dominado pelo poder econômico. Então, o sistema representativo por si só não funciona. Porque, se ele funcionasse bem, talvez não seria tão necessário este tipo de movimento. Então, tem esta dimensão que ela responde e que foi, de certa forma, a âncora do nascimento das nossas experiências de chamado orçamento participativo. Agora, a democracia participativa é muito mais do que o orçamento. É muito mais. O orçamento é o orçamento público do Estado. Bem, daí um pouquinho nós podemos, por exemplo, um sindicato querer também opinar sobre a propriedade privada na fábrica, no banco. E aí também há outra, uma outra dimensão disto. Então, esta questão é uma discussão, um debate, que nós nos apropriamos de forma suficiente para que, ao longo dos primeiros anos do PT, a gente até arriscasse dizer que já havia uma espécie de modo petista de governar. E a participação popular seria o seu carro-chefe. Claro, exato, aí era a participação popular e a inversão de prioridades. A inversão em relação ao quê? É que daí a gente começou a ganhar duas, três, quatro vezes o governo, então já não podia inverter, porque o governo já era o nosso. Nós tínhamos era que avançar. Então, nesse aspecto, era uma marca, era uma marca nossa, era a inversão de prioridades e a participação popular. O problema é que, não só isso não é fácil, é difícil, é complexo, exige muita coesão programática, muita coesão, muita identidade política, não é? Por quê? Até a gente cochichava aqui agora, não é? Quer dizer, quando você chega e o prefeito que recebe pelo voto a delegação do povo para exercer essa democracia representativa, quer dizer, é muito difícil que ele devolva ao povo a soberania recebida e delegada. Não é qualquer um que faz isso. E aí não é um problema de demérito, não, é o problema da nossa cultura, é o problema da nossa cultura política e, já adianto uma terceira dimensão desse problema, do que que é efetivamente uma estratégia do PT em relação à questão do poder. Então, a primeira dimensão esta, a gente avançou, teve experiências ricas, etc., algumas se mantêm, outras, eu arriscaria dizer hoje que das 600 e tantas prefeituras que o PT governa, duvido que a maioria delas, ou que a metade, esteja aplicando essa experiência. Acho que não está. 10%, mas eu estou, então, já estou muito otimista. Quer dizer, eu acho que isso já revela que nós ou não levamos adiante esse debate, a discussão, a dimensão que ela tem, ou já nos rendemos no primeiro enfrentamento, na primeira disputa que é a simples capacidade política nossa de devolver ao povo a soberania para decidir, por enquanto, o dinheiro público, quando estamos no governo. Tem outras coisas. E esse é um aspecto que é um verdadeiro desafio. O segundo, uma segunda dimensão, é que os nossos inimigos, adversários, sempre faziam uma aguerrida, disputa com isso, dizendo que esse negócio aí é só para enrolar o povo, que é só para fazer o feijão com arroz, que é só para fazer obrinha na frente da casa, na esquina, que isso não combina com planejamento, não combina com o pensamento técnico, não combina com os doutores e o computador que faz tudo por nós e que nos dá a saída pronta para saber aonde que vai botar o dinheiro público. o orçamento participativo ou as experiências que nós vivemos, ao menos as que nós vivemos com o Olívio no Estado, as nossas 16 anos na Prefeitura de Porto Alegre, nos provaram e nos mostraram que ele é um poderoso instrumento também de planejamento, de planificação e melhor, quer dizer, de um planejamento que incorpora a sociedade, desde as discussões levadas ao orçamento participativo do PPA, as discussões de todo o processo legal que nós temos da construção dos orçamentos, mas mais do que isso, levando e distribuindo não só regionalmente esse processo, mas incorporando aí toda a rica experiência dos conselhos setoriais, muitos deles existentes na lei, que nem sempre se aproveita, que está na lei lá, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho do Idoso, da Saúde, da Educação, muitos inclusive com poder, com poder deliberativo, no caso da saúde é um instrumento poderosíssimo. Se a gente junta os conselhos e uma experiência regionalizada de OP, a gente tem condições de sacudir realmente uma cidade, mudar a cultura política. E, portanto, também tem este processo importantíssimo de que ele não é algo só para quebrar o galho, não é uma coisa como muitas vezes a gente ouvia, ah, mas não é só para pobre? Ah, não é só para quem é carente, só para quem está na periferia? Não, porque aí há todo o dinamismo da construção de uma outra cidadania, de uma outra compreensão da relação do cidadão, da cidadã com o Estado. E termino aqui colocando uma terceira dimensão que é muito mais desafiadora, porque ela coloca no cerne o grande problema que nós vivemos. O nosso partido, com todas as vitórias, com todas as maravilhas que todos nós nos orgulhamos e batemos no peito, eu arrisco aqui até para fazer uma certa provocação, eu digo, nós não temos uma estratégia. Quando eu digo estratégia, é, bueno, é estratégia de quê? A gente nasceu, por enquanto, eu estou no diretório todo esse tempo, nunca mudamos a nossa definição socialista, nunca abdicamos de que somos anticapitalistas, nunca, portanto, se nós não abdicamos disso, nós temos que ter uma estratégia. Como é que se constrói a tal da outra coisa? Bem, nós já vivemos também, muitos de nós, já vivemos algumas frustradas experiências de guerra popular, de foco, já vivemos de alianças, já vivemos as experiências aí, a história e a esquerda brasileira já viveram essas experiências, mas nós não aplumamos ainda, a gente não tem claro ainda qual é mesmo a nossa estratégia. E eu acho, a minha opinião, é de que esta experiência, estas experiências, porque elas são meio variadas, não tem um modelito, porque elas estão muito dispersas, mas esta experiência, ela nos mostra e nos abre uma possibilidade, um caminho concreto, de que a gente tenha efetivamente uma estratégia de poder. Nós optamos em 2002, não foi um problema só do Lula, o diretório discutiu isso, aprovou, nós, diante do quadro, da relação de forças, disso, 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 daquilo, nós optamos em buscar a nossa governabilidade via o Congresso, não foi assim, e já estamos completando o terceiro governo, e cada vez mais complicada a relação com os nossos aliados, com os nossos parceiros, com as chamadas instituições que se mostram muito mais resistentes, muito mais poderosas do que nós imaginávamos. não mexemos na política, o sistema está aí intacto, renovando privilégios, vantagens, essa semana eu fiquei escandalizado, eu sou deputado estadual atualmente, chegou lá na mesa da Assembleia um negócio da Unali, que é aquela União dos Legislativos Estaduais, propondo que cada Legislativo Estadual discuta e aprove, já foi um modelito de projeto de lei, para que os deputados tenham a sua aposentadoria complementar, com um pequeno óbulo de cada um, mas acompanhado também do correspondente dinheiro da viúva, que vai pagar conta. Ou seja, um privilégio escandaloso, nesse momento que nós estamos vivendo, que todos vivemos aí em junho, julho. Então, isso demonstra, quer dizer, a crise que existe nesse sistema de representação nosso, que é o cara está assegurado pelo INSS, mas ainda tem a cara de pau, não sei de onde, quem é que bolou essa ideia, mas está distribuído para os 27 legislativos do Estado, e daí um pouquinho nós vamos estar sendo apedrejados as assembleias pelo povo, porque, olha, então, eu acho que essas coisas nós precisamos ter política, nós precisamos ter, eu acho que a democratização ela pode ser o grande instrumento de uma estratégia de poder que envolva um novo sistema político, que envolva uma nova relação da sociedade com o Estado, uma nova forma de democracia participativa em que as pessoas se apropriam efetivamente do gasto público no Estado, no município, no país, não é problema técnico isso, pessoal, pode ter certeza, não é problema técnico, hoje em dia, essas maquininhas, computadores, isso aí, isso são ferramentas maravilhosas que estão à disposição, mas são ferramentas, o problema é a decisão política de fazer, então acho que essa terceira dimensão é um desafio para todos nós, é um desafio importantíssimo que a gente tem que enfrentar como partido, sob pena da gente começar a patinar sem estratégia e sem capacidade de ir além de onde nós chegamos, de onde nós fomos, e essa experiência me parece que ela, por isso esse debate é tão importante dentro do partido, acho, eu reputo, o principal e maior debate que nós temos que fazer no partido, porque nós já governamos mais de 600 munições, vocês imaginem se nós tivéssemos 600 laranjas de amostra fazendo, por exemplo, por efeito demonstração em todo o país, uma outra forma de governar. Nós vivemos essa experiência, a gente aumentou a partir de Porto Alegre, mesmo perdendo Porto Alegre numa disputa eleitoral, que isso aqui não é nenhuma bula para pau para garantir eleição, não é isto, mas permitiu que pelo efeito demonstração a gente crescesse em toda a região metropolitana, ganhamos um número muito grande, hoje governamos 70 cidades, com uma referência muito importante nas nossas experiências, onde a gente diz, olha, é possível, ali o vizinho está fazendo, é possível, o município tal está fazendo, é possível, não é? Quer dizer, então, eu acho que para nós esse debate é fundamental. Obrigado. Obrigado. companheiro Raul, nós temos 15 inscritos, a gente foi proposital, nós começamos com a fala do Pedro Pontual, a partir do acúmulo teórico político que ele tem e com a atual participação do governo federal, companheiro Raul, a partir da experiência de Porto Alegre, agora nós vamos trabalhar da seguinte forma, nós temos 15 inscrições, eu vou tentar aplicar a lista que nós temos que implantar no nosso partido, que é um homem ou a mulher, nas intervenções aqui, a partir do meu conhecimento também que eu tenho do partido, eu vou tentar mesclar também uma regionalidade que eu acho que é importante para a gente poder ampliar essa troca de experiência aqui nossa, então, isso vai ser um pouco, daqui para frente pedir um pouco para quem for falar, não vou controlar o tempo, mas pensar um pouco na quantidade de gente que a gente tem para falar. A próxima inscrita é a companheira Vivian Farias, que é lá do Pernambuco, peço que se apresenta também, dá um toque de juventude também nessa fala nossa, tá? Obrigada, Flavinho. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Vivian Farias, vulgo Vivi de Pernambuco. Cadê, Pedro? Porque eu só lembrei, Pedro, quando você mencionou o seu currículo, eu disse, meu Deus, eu vou ter que dizer, fui presidente do meu DA, do meu DCE, fui da UNE, já fui da Direção Nacional da Juventude do PT, hoje estou Secretaria Estadual de Comunicação do Partido e pleiteando aí uma vaga na direção ou quiçá na Executiva Nacional, vai depender da corrente aí, das conjunturas. Gente, eu sou apaixonada pelo tema da participação popular, eu tive a honra de contribuir lá com Vera Gomes na gestão, de duas gestões que ela teve à frente do OP em Olinda, onde a gente teve como principal desafio a questão da disputa da mente das pessoas. O trabalho que a gente fazia lá de formação, de capacitação continuada com os delegados, de imputar na sociedade a análise crítica dessa intervenção política era de um fascínio tão grande, de uma riqueza tão grande que eu acredito que, assim, por mais que o PT já tenha estudado sobre participação popular, eu, inclusive, Raul, eu acho que até a gente tinha que construir uma chapa agora para esse congresso para instituir o setorial de participação democrática dentro do PT. A gente tem setorial de educação, a gente tem setorial de petróleo e gás, a gente tem setorial de empresário e não temos hoje, dentro do Partido dos Trabalhadores, nós que formulamos que somos ativistas da democratização dos espaços, um espaço dentro do PT para dialogar sobre essas questões e formular. obrigada. Inclusive, obrigada, obrigada. Inclusive, tinham algumas coisas que a gente fazia que era, tem uma coisa que me fascinava que era o OPzinho, que era a questão de trabalhar a cultura de crianças na participação popular. e vocês não têm noção de como isso pode ser revolucionário na vida de uma cidade. Toda agenda que Luciana Santos, então prefeita, na época, chegava, tinha algum delegado do OPzinho que antes dizia assim, e eu não vou falar com ela? Aí eu disse, claro, vamos garantir a foto da prefeita, tararau, tararau, e chegava, prefeita, esse parque está muito ruim, esse parque não ajuda a nossa vida. Então, da gente também contribuir para as crianças e para a sociedade em geral, o sentimento de pertencente à cidade, o direito à cidade. Tem um estudo do OIDP, que é um Observatório Internacional da Democracia Participativa, que ele trata sobre a eficácia das obras do OP, das obras que advêm da demanda popular, necessitarem vertiginosamente de manutenção. Por que isso? Por que uma rua que é calçada pelo OP, ela vai custar menos a manutenção do que uma rua que não foi calçada pelo OP? Pelo empoderamento, minha gente. Uma obra, ela não é feita só de pedra e cal. Humberto Costa, quando ele olha uma ambulância do SAMU andando na rua, eu tenho a certeza de que ele vê o sentimento dele ali e a formação política da gente de construir uma sociedade diferente, materializado naquela ação que a gente construiu coletivamente. Exatamente, uma cautela diferenciada, porque você empodera a partir da visualização e da materialização daquele sentimento de pertencente da sociedade. Eu acho que a gente tem que se debruçar muito sobre essa questão das manifestações. Eu acho que nem o PT, nem a gente, o PT somos nós, a gente falar, o PT constrói o pé de errado, o PT somos nós, então é a gente quem tem que fazer a crítica e a gente quem tem que fazer a autocrítica de rever o que está errado e reconstruir. Inclusive, eu faço parte da turma 2 da pós-graduação e já peguei o desafio, eu vou estudar essa questão, fazer, nem que seja por amostragem, porque eu acredito que eu não vou ter condição de sistematizar essas prefeituras todas, mas para a gente ter a nítida noção de quantas prefeituras hoje do PT trabalham ou não um instrumento sólido de participação popular, que eu acho que a gente perdeu a formulação disso ao longo do tempo e eu acho que a gente não pode deixar isso para lá. só para terminar, eu queria jogar um questionamento para vocês, que é sobre, Pedro, o exercício democrático dos mandatos legislativos. Nossos mandatários, infelizmente, hegemonicamente, infelizmente a maioria, não tem uma visão democrática do mandato. Nossos deputados federais, até nossos senadores são eleitos, os deputados estaduais, são eleitos e não constroem um mecanismo de mandato popular. Privilegiam a relação com o prefeito A, prefeito B por conta do pragmatismo eleitoral e não corroboram com a prática democrática do exercício legislativo. Esse é um grande desafio, mas eu acho que a gente, se a gente não colocar na mesa e não começar a fazer pressão, como as demais coisas, ficarão no esquecimento. que a gente procure agora novas formas de participação popular para concluir. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar muito bem sobre isso. Gente que fez a graduação comigo não topava ir para uma reunião para ficar trancado, bolchevique lá, sete horas de reunião, disputando formulação A ou formulação B. Mas topou ir para a praça, fazer manifestação, tirar foto e botar no Facebook. Então, eu acho que a gente tem que disputar essas pessoas. A gente não pode olhar com preconceito, a gente não pode se blindar dizendo, olha, nós somos os iluminados de esquerda, nós somos as pessoas que tivemos acesso a uma formação popular, nós somos os iluminados da democracia, participatia, bolcheviques, claro, feministas, óbvio, e nós vamos concluir, chamar as massas populares para um modus operandi que é assim, assim, assim. Isso não rola, viu, minha gente? Isso não rola, o povo não topa ficar preso, o povo não topa ficar feriadão, conjecturando, tal. Então, assim, a gente também se sensibilizar para não ser o dono da verdade e buscar essas pessoas. Eu estou muito esperançosa aí com esse decreto, sabe? E saiba que em Pernambuco, no Nordeste, e a juventude toda do PT está à total disposição para ir para a trincheira, disputar essa juventude, melhorar nosso país. Obrigada. Obrigado, Vivi. A palavra é o companheiro João Batista. Se apresenta, João. Boa tarde a todos e todas. Sou João Batista, presidente do PT do Pará, até o dia 7 de dezembro. Saudar o Pedro Pontual, o Raul e o Flavinho. Então, o Flavinho está fazendo isso porque ele conhece bem o Brasil. Então, ele vai olhando e vai distribuindo ali as inscrições pelo país afora. Começou para o Pernambuco, para o Nordeste, agora para o Norte do Brasil. Mas eu também tive o privilégio, no primeiro governo Lula, ter trabalhado com o Luiz Dulce, lá na Secretaria Geral, exatamente na participação social. e depois voltei para minha atividade no Partido do Pará. Mas eu fico felicíssimo da vida, Pedro, quando você nos deu pistas gerais aqui do que será apresentado no dia 9, é isso? Do lançamento. Eu acho que isso pode ser uma demarcação fundamental para nós, para o PT, para os nossos governos. E eu espero que quando a Vivi fizer o estudo das prefeituras nossas, eu não fico decepcionada com a descoberta, que eu não posso afirmar, mas desconfio, que grande parte dos nossos governos municipais não trabalham quase nada de participação social. Eu tenho certeza que nós temos boas e belíssimas experiências de participação social, mas também temos as administrações nossas que a participação passa quilômetros de distância. E não é por falta de conhecimento, porque eu acredito que a participação social, popular, ela, de certa forma, está contida com um dos nossos princípios do modo PT de governar, se assim pudermos dizer. Mas eu acho que o governo fazendo agora, o nosso governo apresenta a Dilma, fazendo essa proposição, apresentando desta forma, e o governo tem uma força maior do que a força de partido, talvez, instituindo a participação social como método, aí eu acho que talvez tem uma força maior para que isso seja, de fato, construído ao longo desses próximos anos nos municípios e nos estados. Mas, eu vou só deixar essa dúvida que o Pedro Pontual depois possa comentar, é que a gente possa, como ele próprio disse, ter a participação social como um processo educativo e transformador, e não como um processo para empoderar lideranças que, às vezes, coordenam, dirigem instrumentos de participação social para depois se tornar conhecidos e se elegerem vereadores, deputados, prefeitos, coisa parecida. Eu acho que aí é um erro que nós temos cometido, um pecado grave, porque desvirtua esse instrumento da participação social, esse instrumento da participação popular. Então, não pode ser visto dessa forma como se fosse um espaço para que quem quer tornar-se liderança, ter mandato, ir lá, se apropriar daquele espaço, daquela experiência e depois larga e não constrói nada do ponto de vista que você apresentou aqui como instrumento, como método de transformação social, que é o que nós queremos. Então, eu espero que você também possa comentar sobre isso. Muito obrigado. O Batista Alpaz, que é como ministrar, que se casou para anunciar de anóis, é muito possível, graças à herança, deixada também pela equipe de vocês e o ministro da Anóis. Bom, nós tivemos uma fala do Rio Grande do Sul, uma de Pernambuco e uma do Pará. Agora, daqui para frente, eu não conheço todo mundo, felizmente, a gente cresceu. Então, com a palavra, a companheira Salete, acho que está lá no fundo. São Paulo, ou Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, porque eu nasci em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, que o Rio Grande do Sul disse que é seu anexo. Então, não discuto muito essa coisa da regionalidade, do pertencimento. O planeta está bom. Eu gostaria só de... Bom, vou apresentar primeiro Salete Valesan Camba. Atualmente, estou na coordenação executiva da FLAG, que sucede Brasil, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Já tive o prazer de estar no governo federal com o Pedro e em outros lugares também de militância, de trabalho. E gostaria de parabenizar tanto a fala dele quanto a experiência de vida e de Raul também, que a gente conhece o trabalho do Rio Grande do Sul, acompanhou, participa, trabalhou no Rio Grande do Sul. Dizer, antes de entrar, dizer que aqui em São Paulo a gente teve, em diversos momentos, desde o governo da Luísa, mas também no governo da Marta, a gente teve uma experiência muito irmã com o Recife, que foi o orçamento participativo criança. Depois, essa experiência foi para Osasco também, mudando de nome, com o protagonismo infantil-juvenil, com a companheira Mazé, como secretária de Educação. e ambas as duas experiências, São Paulo, que eu quero chamar a atenção, São Paulo e Osasco, se deram por meio da Secretaria de Educação, para vocês terem uma ideia por onde conseguiu chegar a participação e a discussão de planejamento e orçamento para as crianças. Só para chamar a atenção e lembrar que a gente tem muito espaço, mesmo dentro de um governo popular e democrático, para ser trilhado. Eu gostaria só de lembrar que nós criamos, nesses muitos anos de trabalho, e depois, quando assumimos, a partir do presidente Lula, a partir de 2003, assumimos o governo federal também, criamos muitos espaços de participação. Temos inúmeros conselhos, conferências municipais, estaduais e nacionais, conferências estaduais só nesse semestre, nesse segundo semestre de 2012, acho que mais de dez conferências. A gente perde o fôlego, porque é conferência quase toda semana. E, sem dúvida, são espaços fundamentais e muito importantes. A gente não pode se esquecer do que vem junto, ou a gente vai se perder enquanto missão de ter chego até aqui e ter construído esses espaços. O que vem junto com a participação são duas coisas fundamentais. A primeira é o controle social. Não basta participar. A participação é fácil. Você abre espaço, coloca lá, as pessoas vão, mais ou menos vão. Quando você quer, você esvazia, ou de sociedade civil, ou de governo. Então, não é suficiente mais a gente tratar somente da questão da participação social. e eu trato isso com maior tranquilidade, porque eu conheço o Pedro e eu sei o trabalho que eles estão fazendo lá, inclusive, a gente acompanhou de perto. Então, junto com o controle social, como é que você, você, enquanto cidadão, cidadã, ou enquanto membro de governo, que está lá na conferência como delegado, que está lá no conselho como membro, consegue fazer as duas coisas? Ou seja, participar, controlar. E aí vem o ponto X que já foi colocado aqui, que é a questão da formação. Ora, minha gente, nós fomos, nós crescemos e fomos acostumados e nos formamos na participação política, cidadã, mas nós não formamos para enfrentar com as mesmas armas, como diz Paulo Freire, a máquina pública, o parlamento, o judiciário e a gestão. Nós não fomos formados para isso. E quando fomos assumindo os governos, a duras penas, a gente foi aprendendo um pouquinho, mas a gente precisa aprender é muito. Por quê? Porque os espaços de participação, até hoje, quem vai para a participação, o número que vai com conhecimento e com profundidade daquele tema e daquele espaço para fazer uma inserção qualificada, dentro daquela temática, é muito pequeno. Eu falo isso com tranquilidade, porque eu já participei dos lugares que eu ia descobrir o que ia acontecer ali naquele momento. E não dá mais para ser assim. A gente já teve o tempo de ser assim, agora não dá mais. Então, assim, eu chamo a atenção, porque eu o senti na pele como militante e depois como gestora pública lá no governo federal. Eu chamo a atenção da sociedade civil e do governo. Não coloquem lá para participar dos locais as pessoas que não estão qualificadas para incidir. Tem que estar qualificado para incidir. Ou então forma, ou então dá tempo para isso. Porque é fundamental que as pessoas, primeiro, estejam presentes e, segundo, participem e incidam com qualidade. E aí a gente tem um problema tanto dentro dos governos quanto da sociedade civil que a gente não dá importância. Então, se queremos decididamente fazer diferença e trazer para dentro dos nossos princípios e do nosso corpo de atuação, tanto de partido quanto de governo, a questão da participação social efetiva e com resultado, a gente precisa estar qualificado para isso. Obrigado, Salete. Agora é Luiz Fernando Herculano. Não sei quem é. Boa tarde. Eu fiz uma brincadeira de manhã. Eu vou mudar um pouco, Flavinho. Minha mãe me chama de Luiz Fernando quando ela quer me dar uma chamada. Então, aqui, só Herculano. Eu não sabia. Eu sou Herculano. Estou emprestado em São Paulo. Já tenho uns 20 anos. Sou do estado do Rio, de Janeiro, Volta Redonda. Atualmente, estou trabalhando no Céu antes do amanhecer. E aí, eu acho que uma das questões, eu vou ter que buscar a minha cola, que eu tinha ido buscar um café, esqueci aqui a minha cola, mas obrigado. uma das questões importantes que eu acho que tanto o Raul como o Paulo trouxe e até me deixou bastante tranquilo é qual a resposta. Eu tinha vindo inicialmente aqui nesse curso buscar algumas respostas. e aí acho que algumas... Aqui, essa mesa já me trouxe uma ansiedade e até se eu tivesse que mudar o tema do TCC, que eu não gostaria que é participação popular, eu mudaria para essa ansiedade aqui de manhã, a gente não conseguia parar com que as pessoas falassem, falassem, porque o PT estava precisando disso. O PT estava precisando desse momento de a gente colocar as nossas ansiedades, as coisas que a gente queria e valorizava e que ela estava sendo perdida. Eu acho que talvez se eu pudesse estudar, eu ia estudar esse momento do PT que a fundação está propondo. Mas, para essa questão da participação, aí a companheira falou sobre os conselhos, experiência da Luísa, depois experiências da Marta, e eu queria chamar atenção também para as experiências dos fóruns e das conferências que nós fazíamos anterior a esse processo. aliás, eu esqueci de dizer, eu sou também militante do movimento negro, militei um pouco junto com o Flavinho e tudo mais, e eu criei meus filhos nessa luta, em toda essa questão da participação, e hoje eles me cobram. Hoje eles contam para os meus netos que tinha essa participação e isso acabou se perdendo. e aí eu queria pegar a fala do Raul e a fala do Paulo também para esses conselhos. O conselho é poder, é poder, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque os conselhos que foram e os fóruns que foram criados anteriormente e que nós institucionalizamos, porque fomos nós que institucionalizamos, eles viraram ferramenta de poder na mão de grupos. e aí a gente não consegue ir, por exemplo, para a conferência do movimento negro que vai para Brasília. Não vai, não vai. Conai, esquece. Então, eu só queria que a gente tomasse um pouco de cuidado. Sou tremendo defensor desse processo da participação popular, nesse processo de que um espaço a mais de discutir e incluir tanto na questão da cidadania, tanto na questão de olhar a sociedade para uma coisa maior. E queria só terminar essa provocação com uma fala do companheiro Lula. Nós não podemos errar. Essa era a fala. A palavra é a companheira Natalina. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Natalina. Eu também sou do Paraná, mas eu morei um tempo lá no Pará e estou aqui em São Paulo há alguns anos. Então, também aí do Brasil. É muito bom ver essa sala cheia de gente. mesmo. Eu sou assistente social de formação e tenho atuado há um tempo como colaboradora da Escola Nacional de Formação do PT. Então, a gente tem organizado e realizado cursos de formação para os... tanto em época de campanha para os nossos candidatos e candidatas, como depois de eleitos a gente volta e faz o curso para os eleitos e as eleitas. Teve aí o curso preparado e que foi realizado também para os novos filiados, as jornadas de formação para a militância em geral, para as mulheres, para os negros, e que é um material que fica no site da escola para que possa ser utilizado por toda a militância que se inscreva no site para acessar o material. E aí eu quero reforçar o que o companheiro João Batista falou. Nessas andanças pelo Brasil nos cursos para os nossos companheiros e companheiras que se elegeram na eleição no ano passado, a gente primeiro percebe que a grande maioria se filiou ao partido depois de 2010. Estou falando do pessoal que participa do curso, que vai até o curso. Porque a gente sempre oferece um número grande de vagas, que é grande pelo tanto de pessoas que vai. Nós temos condição de fazer um curso para no máximo 50 pessoas. Mas a gente não tem conseguido ter 30 pessoas nos cursos no geral. Tem sempre uma disputa de agendas que distancia ou que dificulta a militância partidária no geral de comparecer, de ir aos cursos que são realizados ou regionalmente, ou em todos os estados, da maneira como é possível fazer a relação da escola com as direções partidárias pelo país. Quando a gente... O debate sobre a participação que acontece em todos os cursos, esse continua a pauta obrigatória nos cursos, nas atividades da escola, a gente percebe uma timidez muito grande nas iniciativas ou mesmo nas propostas que são apresentadas pelos nossos companheiros eleitos, mesmo aqueles que estão em reeleição, para iniciativas de participação popular. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso não como um julgamento de quem está lá, mas para entender qual é a nossa realidade, qual é o dado de realidade que nós temos hoje, para poder atuar sobre ele, para pensar uma estratégia para ver como é que lida com isso. E aí, eu acho que a gente... Eu queria ouvir um pouquinho o Pedro e o Raul sobre essa discussão da questão da relação governo-partido e sociedade. Na minha opinião, eu acho que nós precisamos avançar, amadurecer um pouco isso, entender qual é a responsabilidade e as tarefas do governo, do partido, da sociedade. Hoje, a minha percepção, muito pessoalmente, eu acho que o governo, o governo federal, tem avançado muito em pautas e agendas que tanto o partido quanto a sociedade no geral estão deixando a desejar para acompanhar esse debate. Eu acho que o governo federal tem avançado e é importante porque ele é indutor para outros governos e também para a própria sociedade, mas é preocupante a gente perceber que tanto dentro do partido quanto na sociedade em geral, existe hoje uma... não é nem uma fragilidade, é também uma timidez neste... no debate da política, no debate político em geral. E se esse debate político em geral está fragilizado, tanto na base partidária quanto na sociedade, é claro que o tema da participação, ele também fica fragilizado. Porque a participação popular, ela é uma politização da relação do governo com a sociedade. é superar aquela relação do toma lá, dá cá ou do compadrio ou do clientelismo para que a gente possa falar com base em direitos de cidadania, em direitos sociais. E aí, então, a gente precisa fazer esse debate de outros espaços para que ele possa incidir aí também. E aí, eu acho que a questão da formação, ela é fundamental para isso. E isso a gente sabe racionalmente ou no discurso, essa é uma fala permanente e constante. Desde a época da Constituição que a gente começa a criar os conselhos e que logo as primeiras avaliações sobre os conselhos aparece a necessidade de investir na formação. e aí, eu acho que essa reflexão de como é que tanto o partido quanto a sociedade no geral dialogam e se implicam nesta tarefa, nesta responsabilidade de construir essa cultura democrática, essa cultura de participação para qualificar a democracia representativa, eu acho que ela é uma das, me parece que é uma das questões que a gente precisa enfrentar para poder, para que a gente possa ter um sistema nacional de participação social forte. Porque hoje, só finalizando, os conselhos que foram resultados de uma grande luta de toda a sociedade brasileira no período constituinte, hoje eles são tratados como coisas que vêm de cima para baixo. A gente vê muita gente dizer, mas isso é coisa que vem de cima para baixo. Então, banaliza. será que banaliza uma conquista nossa ou essa geração que está aí já chegou com isso assim mesmo? Então, a gente tem que repor a discussão, a gente tem que, de novo, retomar a importância desses espaços de participação e que sejam ampliados, que venham outros, mas que a gente possa valorizar os canais de diálogo, de debate e de democratização da nossa sociedade. Obrigado, Natalina. Agora, Edinaldo Carmo dos Santos. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Edinaldo. Eu fui secretário de governo da Prefeitura de Francisco Morato. É uma cidade aqui da Grande São Paulo. É uma... Vou colocar meu craché aqui. É considerada uma das cidades mais pobres do Estado. E lá nós tivemos uma experiência, a princípio, no primeiro ano de governo, e está implantando o orçamento participativo, que a princípio foi muito interessante, porque até então uma cidade dormitória, onde as pessoas estão acostumadas a só dormir ou só viver na cidade nos finais de semana, trazer uma experiência de participação popular, onde a população poderia apontar os problemas da cidade e propor algumas soluções, foi fantástico. entretanto, nós caímos e o prefeito acabou abortando essa experiência no segundo ano. E aí eu quero relatar rapidamente quais foram os problemas iniciais. É claro que uma reflexão particularmente minha, que fiquei um pouco frustrado até por o prefeito ter abortado, essa experiência no primeiro ano, que foi, na minha avaliação, fantástica, que vai de encontro, o que nós estamos aqui e o que nós estamos discutindo. no primeiro ano, para a gente poder organizar e trazer essa população, não é fácil. Você tem que estar conversando com a população, na linguagem da população, e trabalhando mesmo nos finais de semana, onde muitos dos nossos companheiros e companheiras não querem, porque já trabalharam muito durante a semana. Já trabalhei durante a semana, final de semana, não quero. e participação popular você tem que pegar o cara ali no momento que ele está ali, naquele momento que ele está relaxando ou tentando relaxar. Bom, esse foi o primeiro problema, é lidar com a própria equipe de estar trabalhando e estar convencendo no final de semana. Foi superado. O segundo problema foi o problema que eu achei o mais grave, que foi o problema político. Por que o problema político? Porque nesses jogos de alianças que é a prefeitura que o gestor tem que fazer com a Câmara, para que a Câmara seja a maioria, para que a Câmara vote todos os seus projetos, passa por um problema que é o problema de estar repassando obras para a coautoria. Então, a Câmara passa a ser um executivo e não um legislativo. E nas pequenas cidades isso é prática. É prática da maioria dos prefeitos de estar fazendo isso. Então, é o mais grave. O terceiro foi a questão do próprio trabalho, de expor a carne do gestor para a população. Nesses anos, o PT cresceu muito. Nós temos muitos e muitas companheiras que vieram para o Partido dos Trabalhadores em virtude da vitória do governo Lula, que mudou o Brasil. E essa mudança nós trouxemos muitas outras pessoas que já estão acostumados com o sistema ditatorial antigo político. e veio e contaminou os nossos companheiros. E vem contaminando os nossos companheiros. É muito mais fácil nós fazermos uma política de quem manda sou eu e obedece quem tem juízo, do que aquela que eu estou distribuindo e fazendo a gestão participativa ou a gestão democrática. E isso, gente, já passa a ser cultural desde as nossas escolas. pensando que a APM na escola, o conselho de escola é apenas um pequeno ponto, um pequeno conselho figurativo onde quem manda é o gestor e vai lá só para falar eu fiz isso. E aí a participação popular, aí entra mais uma vez um pouquinho a nossa experiência lá em Francisco Morato, que foi o grande impasse. Quando você apodera a população de informação e expõe a carne do gestor, porque o gestor não quer expor a carne dele, ou os gestores, porque não é só o prefeito ter vontade, sim, toda a equipe ter vontade. Um exemplo, um secretário de fazenda que não quer falar quanto que foi destinado de recurso para determinado tipo de lugar ou que não quer falar quanto que há recado ou quanto que gasta ou fala bem superficial, usando bem assuntos e palavra muito técnica onde a população não tem conhecimento, é uma barreira muito grande. Aquele secretário de obras, aquele secretário de infraestrutura que coloca 200 mil em pensilhos e utiliza de argumento que não, a população realmente não compreende, infelizmente, nós gestores não capacitamos a população e até mesmo nós mesmos para poder criar um grossário de identificar esse tipo de linguagem cria barreiras e barreiras para a participação popular. O cara, vamos pensar, um pai de família vai hoje na primeira reunião, na segunda não vai mais. Ou, pior, e aí se mascara uma participação popular para fazer prestação de conta, que é uma outra característica que nós, infelizmente, vemos praticando ano a ano, que é mascarar a participação popular como uma prestação de conta. então passo lá na rua e falo assim, o prefeito vai estar aqui fazendo a plenária tal, 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 aí enche de gente. Chego lá e falo assim, olha gente, vou fazer isso, isso, fiz isso, fiz aquilo, aquilo, tchau, tchau gente, beijinho para vocês, tchau. Grande participação popular essa, não é? Isso é prestação de conta. Então, nós temos uma barreira muito grande que aí, infelizmente, infelizmente, vai ser não só um desafio para nós na próxima, no próximo circuito, porque nós estamos entrando num processo eleitoral ferrenho agora, que já é um pezinho para o nosso, para o próximo processo eleitoral em 2016, porque nós já estamos se movimentando para 2016, nós estamos na eleição, plena eleição em 2014, mas os companheiros que estão aqui já estão se movimentando para 2016. então o resultado que está aqui vai refletir no nosso resultado lá. Então, se a gente também não colocar como proposta dentro do nosso plano de governo, inclusive da nossa presidente Dilma, como o Pedro já colocou, que existe já, que foi um avanço que no governo Lula nós não conseguimos avançar neste ponto, a melhor, inclusive nessa característica, nós já temos uma característica que nos avança. E aí, mais uma vez, nós temos que colocar como bandeira do partido e institucionalizar dentro do PT que os nossos gestores, que os nossos companheiros de mandato sejam realmente gestões democráticas e participativas. Companheira Cátia Maria dos Santos. Aqui do lado. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Cátia Maria. Estou secretária de Comunicação Estadual do PT de Goiás até o dia 9 agora e sou do Coletivo Nacional de Mulheres do PT. Bom, é um tema bastante palpitante. E quando a gente fala de experiência democrática, a partir até de algumas falas que nós ouvimos aqui, quando a gente vê algumas prefeituras que têm dificuldade quando os gestores assumem de dialogar com o próprio partido, como é que nós vamos romper a barreira para dialogar com a sociedade? Eu acho que a primeira tarefa de casa é a gente dar conta de dialogar com o partido. E, às vezes, a gente tem muita dificuldade disso, e são em todas as esferas, não são só lá no município, na ponta. Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso. setorial e secretarias, quando quer discutir política, muitas vezes é taxado de que quer tumultuar o processo. Muitas vezes, e nós estamos vendo pelo governo federal, às vezes o partido está mais à frente na participação do que o partido, e deveria ser o inverso. O partido dando a linha para o governo, e não o governo dando a linha para o partido. nós estamos na contramão. Então, precisamos refletir um pouco sobre isso. Isso tem um pouco de reflexo do sistema político, porque o governo acaba tendo que fazer não o nosso programa, mas o programa de uma base aliada ampla e complexa que nós conhecemos e estamos vendo como é que é o nosso congresso. Então, acaba que, muitas vezes, no que se refere ao governo federal, a gente fica um pouco a depender das conjunturas, dependendo da pauta que se vai colocar. É uma conjuntura, dependendo da pauta, é outra. E cada votação que vai ter é um tipo de conversa diferente que a gente precisa fazer. Então, mais do que nunca, ter a reforma política é elementar. Se nós quisermos, de fato, colocar um projeto do Partido dos Trabalhadores, democrático e popular, como nós gostaríamos que fosse. E, dentro desse sentido, muito importante que seja paritário, com a participação das mulheres. Não dá para a gente falar em participação social e em sistema político sem avançar nessa questão da participação das mulheres. Então, não só no sistema político, mas como na participação popular. Acho que nós precisamos encampar a paridade em todos os conselhos, em todos os mecanismos de controle social para a gente poder avançar na participação das mulheres e da sustentação para a presidenta Dilma, que, apesar de ser uma mulher, hoje não tem tido essa representação e o apoio devido que deveria ter por parte até de algumas mulheres e alguns segmentos que deveriam. Então, acho que nós, do Partido dos Trabalhadores, que precisamos construir esse cenário desejado para dar sustentação política ao governo federal, mas avançar de fato as nossas políticas no Estado e nos municípios. Colocar para valer a questão da democracia e da participação popular. O que nós percebemos é que tem conselhos, se você for colocar uma pessoa só, ela está em três, quatro conselhos, que é muito mais para validar de fato as prestações de conta do que para fazer o mecanismo de controle social. Então, nós estamos enganando a quem? Porque quem engana, engana primeiro a si mesmo, depois aos outros. Então, concordo quando a Viviane coloca aqui, nós precisamos estar abertos para a crítica e para a autocrítica. E quando a gente faz o mecanismo de controle social, não é a questão da crítica, é a questão da evolução constante das políticas. Então, nós precisamos estar abertos para isso. E que, às vezes, eu sinto, eu lido diretamente com vários prefeitos no meu estado constantemente, não é uma coisa de vez em quando, é todo dia, e eu percebo isso, que tem a resistência da abertura para dialogar pelo medo da crítica e do enfrentamento. Às vezes, não percebe que a crítica é uma forma de estar ajudando o fortalecimento e a consolidação da política estabelecida pelo Partido dos Trabalhadores. Então, é essa contribuição que eu gostaria de deixar aqui para os nossos trabalhos. Obrigada. Valeu, Kátia. O próximo é Sérgio Martins. Sempre com aquele alerta que tem mais gente para falar, tá, gente? Só que eu não estou controlando, mas... Flavio, eu vou colocar Pelé para usar amizade, depois tu me chama mais rápido, né? Eu coloquei Sérgio Martins mesmo, não usei Pelé. Eu sou Sérgio Martins, sou lá de Cubatão. A companheira Viviane falou que vai fazer um estudo. Lá em Cubatão já tem também o orçamento participativo, viu, Vivi? Eu quero continuar um pouco da fala da companheira aqui de Goiás. Quando ela falou da questão da reforma política, também lembrar que nos nossos prefeitos, a constituição de ser prefeito no Brasil leva o prefeito a ser um verdadeiro Hitler, um ditador. E esse ser ditador que o prefeito é, até impondo, também nas nossas prefeituras também é igual, não é algo diferente. E só lembrando, o Fernando Borromoni está ali, na década de 80, que a Thelma foi prefeita lá em Santos, era comum as pessoas falarem assim, como é que a tua prefeita vai governar que ela não tem maioria na Câmara? Como é que a gente respondia que São Paulo respondia com a Luiza Herondina? ela vai governar com os conselhos. A gente cansou de falar isso. E essa história de conselhos morreu completamente. Hoje é tal da base aliada, é uma outra coisa que é comum lá no PT falar, a questão republicana, e nós vamos por aí. Então, como tem pessoas aqui, o Raul, também saudar muito a questão do Rio Grande do Sul, que muitas das nossas experiências de democracia, de participação, nasceram no Rio Grande do Sul, em especial em Porto Alegre. Lembrar também que a questão das chapas de deputados federais, estaduais e vereadores são feitas por nós. Então, nós não podemos mais aqui o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, tem que levar em conta todo esse acúmulo que o partido tem. Que é essa a primeira questão. Porque, onde que o partido tenha um pouco de governabilidade ou de gerência, é na sua chapa, ou, no caso federal, é nos nossos deputados federais. E neles que nós temos que inserir dentro do nosso governo, para não fazer que o governo faça ao contrário com o partido. Então, acho que tem aqui, todos aqui participam da vida partidária, eu acho que essa questão tem que estar colocada para nós como centro da discussão. porque senão nós vamos deixar de novo toda essa cultura que é geral no país se inserir dentro da gente. Que eu queria falar que é essa questão da comunicação, da comunicação, da questão da nossa educação política. Nós temos que impor, como diz na questão do futebol, impor o nosso jogo. Porque senão o outro lado vai impor o jogo para cima da gente. Obrigado, Pelé. Companheira Alfa Linhares. Do lado. Pela comodidade de continuar sentada. Eu queria falar um pouquinho a respeito da falta de compromisso na questão dos nossos prefeitos com a participação popular de forma geral. eu acho, sabe, João? É João, né? Que essa é uma realidade... Não. João. É. Essa é uma realidade generalizada. Nós temos, na minha região, nós temos quatro cidades... Desculpa, gente. Eu sou de Patinga, Minas Gerais. Sou do Vale do Aço. Nós temos quatro cidades governadas pelo PT. Elas não falam entre si. Para começar. Participação popular, muito interessante, porque aí vem o orçamento participativo, ela é mais uma peça de publicidade do que de qualquer outra coisa. Levam lá menos de 2% do orçamento para ser discutido, libera e não executa. Nós temos obras de 1989, de orçamento participativo de 1989, primeiro ano de governo do PT, que não foi realizado até hoje. E quer participação popular? Que as pessoas acreditem e continuem? Esvaziado. para colocar a gente em qualquer reunião, é uma luta. E uma cidade operária, que a gente tinha uma mobilização enorme, foi perdendo a credibilidade. E nas cidades hoje, eu vejo a falta de compromisso, muito, baseado nas coligações equivocadas, de poder pelo poder. é uma luta, uma briga de ideologia. Pega um candidato do PT e coliga lá com o DEM, porque ele, o cara do DEM, tem voto. Aí elege. E esse cara vai ter compromisso com a nossa ideologia? Não vai. Essa, eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. e a questão dos conselhos. Conselho hoje virou manipulação. Colocam-se nos conselhos quem vai lá atender o que o prefeito precisa que atenda, que o secretário de saúde quer que aprove conselhos presididos pelo secretário. Que validade que tem um documento que o próprio cara que é para ser fiscalizado assina, porque ele é o presidente do conselho. Ele vai lá e assina. Então, não tem validade nenhum que documento tem esse. Nenhum. Ele não tem veracidade dos fatos. Se reúne, faz uma leitura daquele relatóriozinho lá que ninguém entende nada, que eles vão lá fazer prestação de contas nas câmaras. A gente não entende nada. A saúde está uma maravilha, mas o cara está morrendo. Toda hora chega. A minha vereadora é a presidenta da Comissão de Saúde da Câmara. Nós atendemos o telefonema pedindo, pelo amor de Deus, ajuda a colocar o meu pai, transferir ele para o hospital onde é que ele pode fazer uma cirurgia. E, quando não transfere, morre. E está morrendo. E o dinheiro, 90% do dinheiro que chega na minha cidade, do governo federal, vai para uma fundação, pouco para o nosso hospital municipal. Vai para a fundação, porque lá, não, porque 70% é para atender o SUS. E eles vendem plano de saúde. Para cacete, tá? Todo mundo tem plano de saúde da fundação. Quem não tem, morre no hospital municipal. A situação é essa. Agora, você vai lá no Conselho da Saúde, todas as contas aprovadas, tudo maravilhoso. Assistência social passa pela mesma coisa. A educação, a educação, o Conselho da Educação não decide nada, não delibera sobre nada. E nosso governo do PT. Eu fico com pena, muita pena da minha companheira ali de formação, porque o pessoal não vai mesmo, não. eles não estão preocupados. Ela está falando que não vai, mas porque não é prioridade. Você só vai, só participa do que é prioritário. Você tem prioridade, está na sua escala de prioridade, você vai. Caso contrário, você está fora. e eu vejo que o PT precisava realinhar essa questão das candidaturas. Candidatura para ter poder, poder pelo poder, é perder tempo, perde a ideologia, perde o compromisso, desmobiliza. Hoje, são poucos, olha no meio da gente aqui, a média de idade que temos. Não tem jovem, porque o jovem também não acredita e a gente não mobiliza. Não tem como que ele está vendo a realidade da cidade que ele está vivendo. Ele não viveu aquela fase boa da gente ir para a rua. Isso ele não viveu. E ele, o que ele está vivendo, ele não tem muito crédito. Obrigado, Alfa. Arimatea, França. Sou eu. Estou bem pertinho de você aqui. Está bem pertinho. Não foi coincidência, não, hein, Tati? Priorizou a gente. Eu sou Arimatea, França, eu sou da Paraíba, sou secretário sindical do PT, conterrâneo dessa menina aqui de lado, também uma guerreira, Zezé. Eu estava até agora há uns dias na prefeitura de João Pessoa e estou agora trabalhando com o programa das Nações Unidas, com a Secretaria-Geral da Presidência para as Metas do Milênio e Nordeste II, que pega cinco estados. Nós estamos, eu acho que pelas falas aqui já deu para sentir e aponta-se para um bom debate no lançamento do que a presidenta vai fazer, Pedro e Raul já coloca as importâncias de aprofundar e radicalizar na democracia. O partido foi o exemplo de provocação positiva dos avanços, principalmente nos antes, nas conferências, a gente teve o reconhecimento da população brasileira, reelegemos Lula num momento muito difícil para nós e foi exatamente por conta dessa participação, da provocação positiva que o Partido dos Trabalhadores fez no Brasil, isso aí ninguém pode contestar, essa iniciativa positiva. Mas há uma ansiedade da população e de uma radicalização de eficiência nessa prática. Aí eu concordo com os companheiros e companheiras também nesse aspecto. porque na Constituição de 1988 e a gente ficou e aí o perfil do nosso Congresso apontava exatamente para ela ser aquilo que estava lá e pronto, aprovada lá, pronto, estava resolvido o problema do povo brasileiro e não foi, muito pelo contrário, a gente regrediu por muitas gestões aí. Mas, quando a gente diz sobre participação popular, nós estamos, por exemplo, vivendo uma questão que parece estar todo mundo pasmo e paralisado sem ter uma reação com os índices de violência, com o controle do crack, que a gente não dá de conta com a juventude aí entrando no caminho que parece que não tem fim e que parece que não tem rumo mais. Eu acho que isso há de contestar, há de conchatar-se essa situação nossa. Por outro lado, nós temos ainda uma condição muito grande que é uma outra riqueza que deve ser aproveitada, no meu entender. Eu estava mostrando para a Zezé aqui, em João Pessoa, a gente está fazendo um levantamento, estávamos fazendo um levantamento, nós temos 44 conselhos de políticas públicas. Olha, gente, 44 conselhos, no mínimo, se você botar no mínimo uma participação de 15 pessoas, vocês vão ter ideia de quantas pessoas tem aí que fazem parte do movimento, que fazem parte de uma associação, seja empresarial, seja da sociedade civil, de todos os ramos. Se você estende para as outras cidades, outros municípios, dá para perceber que há um trabalho importante e o reconhecimento é muito necessário. Só para distinguir, sem querer esticar, quando tem uma cidade chamada Teixeira, em Campina Grande, lá na Paraíba, perto de Campina Grande, que no dia para a escolha daquele agente do Bolsa, do Fome Zero, Pedro, do Fome Zero, compareceu 74 entidades, uma cidade que não tem, tem 7 mil habitantes, eu acho que não tem, 72 entidades para disputar a indicação do cara que ia botar o pessoal no Bolsa Família, que era naquele tempo o Fome Zero. Então, é uma quantidade de muitas entidades e de participação meia falsa, cartorial, que eu acho que com o lançamento, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de radicalizar, não só nos conselhos, mas efetivamente provocando para aquilo que está garantido na Constituição. essa é a minha reflexão. Obrigado, Arimatea. A próxima, Heloísa Helena Sampaio. Se for aqui na mesa, vai... Bom, ainda bem, lá no fundo. Pode ficar aí, companheira. Boa tarde a todas e a todos. eu sou carioca, mas milito e moro em Guarulhos há mais de 20 anos. E eu posso dizer que eu estou muito feliz de ver realmente a grande participação aqui na participação popular, mas para mim isso é um reflexo do que eu tenho vivido em Guarulhos. Eu tenho visto a participação popular aumentar significativamente em termos quantitativos lá. Em todos os sentidos, nós temos um OP bastante participado, desde o primeiro governo Helói, agora no segundo mandato Almeida, quer dizer, o quarto mandato do PT na cidade. Acompanhei desde o início, desde o primeiro OP, e tenho visto uma mudança substancial no comportamento dessa participação, das pessoas que participam, das pessoas, da população em geral. Especialmente, até no comportamento do microfone. Eu via no início do OP pessoas que reivindicavam questões extremamente pessoais. Eu não fui bem atendida, minha avó, meu primo, meu irmão, meu vizinho, em determinada situação. E nessa última edição do OP que está acontecendo ainda, eu tenho visto uma mudança paradigmática, eu tenho visto uma mudança extremamente saudável em que eu vejo reivindicações populares representando realmente as necessidades das comunidades que estão ali representadas por aquelas pessoas. Pessoas comuns que se organizam e comparecem maciçamente e conquistam os espaços e passam a fazer parte do conselho do OP. sofrem ou não, são beneficiados por uma capacitação em termos do que significa a LOAS, do que significa o PPA, de como é formado o orçamento, como é composto, como é aplicado, do que é possível e do que não é possível, do que é factível ou não. e a partir desse conselho acompanha as obras que muitas vezes não são realizadas mesmo. Tanto que da primeira edição para cá, o que eu tenho visto é que no início o microfone era para tudo, ninguém sabia de verdade que eram 2% e que não poderia passar daquele dinheirinho do dinheirão, Guarulhos tem um dinheirão, mas as pessoas pediam mundos e fundos sem ter consciência de que isso não era possível de realizar. E muitos de nós no próprio governo também não tínhamos a consciência de que não seria possível de realizar, por mais que o nosso desejo quisesse aquilo, por mais que o nosso desejo fosse atender todas as reivindicações que representavam a maioria da comunidade. Então, assim, essa garantia do aumento quantitativo da participação popular nos modelos OP e saúde participativa, que em Guarulhos nós temos um OP separadinho para a saúde, também se traduziu numa mudança na participação dos conselhos, especialmente no Conselho Municipal de Saúde, que é um organismo vivo, extremamente representativo, deliberativo e é disputado à tapa em todos os sentidos, desde o momento eleitoral. Nós temos uma alternância de mandatos entre o usuário e os gestores e prestadores, podendo haver uma primeira recondução. Então, isso também tem sido muito saudável. Estimulamos profundamente a grande disputa dos usuários, porque a prestação de contas é real, ela é dada nos mínimos detalhes e existe uma capacitação muito grande para todos os conselheiros, não só do Conselho Municipal, mas também dos conselhos gestores, que todas as nossas unidades de saúde têm paritários, extremamente disputados. Eu tenho visto 600 votos para a eleição de um conselho gestor de uma unidade de especialidade. Isso é muito legal de ver, com boca de urna, com gente disputando voto na porta. Então, tem uma parte legal, tem os bônus, mas tem os ônus. Uma coisa que tem me causado uma certa preocupação é a disputa verdadeira no sentido ruim do termo de disputa eleitoral de famílias do nosso antagonista político, do nosso adversário, para ocuparem os espaços da saúde, porque viram que a saúde é deliberativa mesmo, que a representação é deliberativa nos conselhos e no OPE e tudo mais. Na saúde participativa, o que a gente consegue fazer é sempre priorizando o que foi dado na saúde participativa, no nosso OPE da saúde. Então, até que ponto vai ser bom e nós vamos nos desviar do modelo antigo quando uma família inteira participa de um conselho gestor como usuário numa unidade, desviando o caminho daquela unidade do que seria tecnicamente e comunitariamente correto. Então, é uma preocupação. Minha outra preocupação é o cansaço e o envelhecimento da participação. Nós temos muitas vezes a repetição dos membros dos conselhos em vários conselhos, não necessariamente para, no modelo de obediência e de tutelagem, fazer o que o governo pede, manda, e obedecer e votar junto, mas por que não existem pessoas se renovando? Porque, apesar de a gente formar e formar com muito respeito, pautando a formação, os capítulos, fugiu. As matérias que vão ser apresentadas na formação, agora fugiu, o currículo de formação, no desejo popular, no que a gente vê que a população precisa aprender para participar efetivamente, para não fazer só número. A gente quer que eles discutam com propriedade. Eu sou médica, esqueci de dizer, e sou gestora de saúde há vários anos no governo. A gente não quer tutelar, é muito ruim, o PT nunca quis, não quer tutelar, mas a gente também às vezes acaba dirigindo porque a população não tem o conhecimento técnico suficiente para discutir aquilo no mesmo nível. Então, o que a gente tem feito é levantar dados junto aos próprios conselheiros para formar esses currículos, essa capacitação dentro das necessidades que eles sentem a partir das suas deficiências para essa discussão e para essas deliberações. Então, o envelhecimento e o cansaço, chega o momento em que eles veem que por mais que a gente se esforce, porque eles observam com muito critério, a gente não consegue cumprir. por motivos, um monte de motivos, e muitas que são desculpas nossas mesmo e muitos erros que nós cometemos mesmo. Mas, quando eles se cansam muito, eles não querem mais disputar, a gente não tem substituição, porque a gente não tem mobilização. Então, eu acho que essa questão da participação virtual, da participação digital, vai ser muito boa, muito poderosa nesse momento para formar novos quadros de participação popular mesmo. e eu acho que é isso mesmo. A gente ganhou credibilidade como petistas, então, a gente agora tem que avançar, tem que avançar, porque vão cobrar e a gente tem que dar conta do que se compromete a fazer. Obrigada. Aplausos Aplausos